Ela adorou! Mas dá pra ver ali no início, que a véia já tá meio injuriada. Ela tava injuriada, no final ela quis trocar, porque o casaquinho dela é viradinho, né? Eu tava com o casaco normal, ela disse, não vem cá que eu vou ajeitar. Ela ajeitou, mas ela não tava gostando, eu tava me tremendo inteira. Ela tava irritada. Tava, ela tava irritada, ela tinha que dar entrevista pra um monte de gente. Ela tava bem irritada, mas no final deu tudo certo. Também dá pra entender, porque um véio desse aí, pô, já devia estar lá em casa coçando o saco, aí vem e fica, ah, então também não sai de casa, Chiquinha, vai tomar no cu. O supla é véio com roupa de criança até hoje e é felizão. É isso aí. Me deram cerveja, vou tomar, tá? Tambi meio, Danilo Gentili ofende a Chiquinha do Chaves. É boa, eu acho. Manda a criança tomar no cu. Outra matéria sua, que eu lembro, no piscinão de Ramos, você teve insolação, né? Eu tomei insolação, peguei fungo. Quem diria que você ir no piscinão de Ramos te daria fungo? É. Na verdade, a gente gravou com uma menina que ela botou prótese na prótese daqueles gel esquisito, infeccionou um lado da bunda, então a gente só podia filmar um lado. Ai. Foi muito legal. Era tipo uma modelo? É, tipo essas modelos. Que aí colocou aqueles hidrogel que quase... Isso. Aí tinha um furum, um furum na bunda dela, horrível. E aí ela disse assim, não gravem esse lado. Ela deu uma maquiada, a gente teve que gravar outro. Eu fiz uma bunda postiça também, eu fiz uma bunda pra ficar que nem a bunda dela, pra ir de pé descalço, torrando. Areia, gente, é muito quente lá. É muito quente a areia do piscinão. E aí eu fiquei andando com ela, tomei uma baita insolação. Deu matéria, foi. Deu. Micose. Sabia que eu tenho uma unha? Ó, essa aqui eu vou contar pros meus fãs aqui. É do pé? É. Eita! Opa, pega aí. Eu tenho uma unha do pé. Não tem isso. Mais estranho. Ela sabe que eu já contei pra várias vezes. Hã? Não. Outra BBB. Não, eu tenho uma unha do pé, que eu peguei micose fazendo CQC pro teste já. Eu entrei no esgoto pra fazer, peguei uma micose e eu não consigo tirar até hoje. Eu já tentei arrancar a unha, não sai. Caramba. Toda vez que vocês me veem na TV de terno, vocês devem pensar, que cara lindo, mas eu tenho micose, infelizmente. Bom, talvez tomar banho um dia saia. Sabe que eu tomo banho. Não, uma dica. Você sabe. Faça azeitona. Azeitona, não. Azeitona. Você já pensou em comida, né? Eu peguei essa micose entrando no esgoto do interior. Fazendo protesto já. Mas sem calçado? Não, tava com aquela meia podre, aquele tênis, sapato podre lá que o CQC dava. E o DSPT muito bom. Olha o DSPT. Olha que legal. Olha aqui, olha. Queimou o DSPT. Caiu, caiu agora. Caiu de cair. Não usou o DSPT. Pegou micose e nem entrou em esgoto nenhum. Só caminhei até o estúdio. Era o sapato do papai pra pudre, ele tava usando até hoje. Júnior, só uma coisa. Ah, Júnior não. É só observar que vocês tem muita coisa em comum. Não falam inglês, tem micose, né? Você também tem coisa em comum com elas. Tem uns tetão grande. Mas isso pra mim é maravilhoso. Francine.